Aê mulher, socorro hein, esse é meu mundo de LH, mais revoltado que nunca, a mulher se amarra, quem tá ligado tá ligado Calma aí, calma aí, cara, foi só aquecimento, tá nervoso, pô? Agora é sério, agora é sério Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí Vamos começar brincadeira Não, 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 não Vamos começar brincadeira Não, 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 não Deixe seu corpo balançar 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 Pega, 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 Quando solto Do rito tu não dança Mas quando solto Do rito tu não dança Troca a batida aí por favor Tudo respeito, na moral Vai 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 A CIDADE NO BRASIL Troca a batida aí por favor, todo respeito, na moral Vem lá, abre a roda, sai da fé, vai começar, hein Novinha vem, 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 vem Pica de QUATO Toma, toma, toma Toma safadinha Toma safadinha A coisa zato, 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 zato A espadinha no chão No chão, no chão No chão, no chão Aspa, a espadinha no chão No chão, no chão No chão, no chão, no chão Esse valor é de LH Mais remontado que nunca A mulher se abala, tá ligado, tá ligado Uh, 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 uh Uh, uh, uh uh, 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 uh Oh, 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 oh Uh, 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 uh Senta, senta, senta Senta, 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 senta Ô novinha, novinha, ô novinha, ô novinha Senta lá bem, senta lá bem, vem, vem Senta lá bem, senta lá bem Senta, sinta, 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 sinta e reforça Senta, sinta, 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 s Estão jogando arco Estão jogando arco Foi pra bateba teba Estão jogando arco Foi pra bateba teba Tome de cada beijo Toma pai! Toma pai! Toma pai! Toma pai! Toma pai! Você, 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 você vai sarracabunda Jogando balançando, só jogando balançando Vou sarrar, vou roçar, vou roçar, vou roçar, vou roçar Vai que ela deixa, ela gosta, isso deixa ela excitada Chegar pertinho dela e manda essa parada Chegar pertinho dela e manda essa parada Fala pra ela mais ou menos assim, ó Ô, na via! Seixou, 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 sarra Sarra, 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 sarra Sarra, sarra, sarra Seixou, 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 seixou Deixa eu sarra Deixa eu sarra InterTY Deixa eu sarra InterTY Guerra chamando A questão pra em trás Aqui embaixo E tem que pensará com minha HAHA Owo Negatro Os Seise Faz Você, você, você vai sarracabuda Jogando balançando, só jogando balançando Vou sarrar, vou roçar, vou roçar, vou roçar, vou roçar Vai que ela deixa, ela gosta, isso deixa ela excitada Vai que ela deixa, ela gosta, isso deixa ela excitada Chega pertinho dela e manda essa parada Fala pra ela mais ou menos assim Música 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 Música